Ai, 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 quem será? Oi, quer conversar com uma bola? É, Elmo pode conversar com uma bola. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma bola de praia. É divertido ser uma bola de praia. Ah, de rolar de rir. Que engraçado. Quer ver como eu sou leve e cheia de ar? Então me pegue. Ah, está bem. Opa. Eu sou cheia de ar. Cabe muito ar dentro de mim. É, está vendo? É isso que me ajuda a quicar pra cima e pra baixo. Elmo sabe tudo sobre quicar. É mesmo? Elmo gosta de quicar pra cima e pra baixo. Você quica bem, Elmo. É legal também. Mas o que mais as bolas fazem além de quicar? Ah, bolas rolam. É, veja só isso. Uou! 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 E como é que a bola faz isso? Ah, acontece que eu sou redonda. É por isso. Ah, sim. Como um círculo. Exatamente. Ah, mas nem todas as bolas são redondas, não é? Ué, quem é que disse isso? A bola de futebol americano. Ah, viu? Eu não sou redondinha como a bola de praia. Ah, Elmo está vendo. E é legal ser bola de futebol. É, eu bato um bolão. E como você sabe, há um monte de bolas diferentes para jogar diferentes tipos de jogos. Quatro, dezoito, vinte e dois. Fui! Aquela bola é para futebol americano. Ah, puxa. Olha só, a Dorothy está imaginando Elmo jogando futebol americano. Puxa, muita gente. Ai, ai, ai. Ai, não, 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 não. Não entrem. Isso mesmo. Formas de movimentar o corpo deixando ele forte e saudável.